Assim é boa, né, Andrew? Vai de novo, Andrew. Pegou o lugar errado, o que, né? Olha lá, eles fizeram um snowman. É isso, meu bem? Acho que você tinha que passar do outro lado, viu, Andrew? Isso, força! Quer que a mamãe ajude um pouquinho? Muito bem! A mamãe ficou atolada aí na neve. Aí, agora vem! Uau! Querendo cuidar daqui, viu? Uau! Uau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.